E aí Tem que vir, uma cara, ela cozica. Essa aqui é vira muito boa, que já está limonou. Muita no clube de anún. Agora que vamos para colocar uma maia e a varinha da minha mão. Aqui a minha mão, vou se coberter no ar. Vou fazer uma ajuda para a minha carne aqui. Aqui eu vou querer um peão muito interessante, masовых pontos a palavra aí. O que é que é que é que é? Vim de tenda. Ok, assim, o vídeo-o, eu tô sem a menagem. Ok, vem.